O personagem do dia, quem será em Gustavo Buchecha, meia da Inter de Limeira, marcou o primeiro gol da vitória, 2 a 0 sobre o São Bernardo. Aí o Gustavo Buchecha... Olha o tapa de primeira. Caramba, que bolaça. É, mas o goleirão comeu um frango aí. Às vezes o cara vai bater uma bola assim, manda lá no refletor ou fora do estádio. Difícil demais, ele pegou com o lado de fora do pé esquerdo, olha lá. Sensacional, chamado três dedos. É, mas o goleirão também, quase que ele come a bola, pô.